Eu não sei vocês, mas eu amo livro com edições diferentes, bonitas, e eu tenho vários deles aqui na minha estante, então eu decidi mostrar alguns aí pra vocês. Oi, como é que vocês estão? Hora de falar sobre aqueles livros, gente, que a gente compra sim pela capa, a gente compra pela edição, porque é bonito demais para não ter na estante. Então, assim, eu separei 15 livros hoje. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, curtem, comentem, compartilhem com os amigos, que aí eu faço uma parte 2, quem sabe uma parte 3 e por aí vai, porque, sério, eu tenho muito livro bonito aqui pra mostrar pra vocês. Antes de começar a mostrar essas belezuras, eu quero agradecer a Cuponomia, que é quem está patrocinando este vídeo. O Cuponomia, pra quem não sabe, é uma plataforma de cashback e tem parceria com mais de 2 mil lojas, incluindo a própria Amazon Americanas e Submarino. Comprando em qualquer uma dessas lojas, você terá parte do seu dinheiro de volta, além de cupons de descontos. E para facilitar tudo, quando você adicionar a extensão deles no navegador, você será notificado caso acesse uma loja parceira e quais cupons de descontos estarão disponíveis. E se você se cadastrar com o meu link que está aqui na descrição, você já ganha R$5,00 de bônus. E ao completar R$20,00, você já pode resgatar o seu dinheiro. E, claro, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que se forem fazer qualquer compra na Amazon ou no Magazine Luiza, por favor, utilizem o meu link. É uma forma de vocês estarem me ajudando financeiramente sem gastar nada a mais. E se puderem, me sigam também no Instagram e no Twitter. Lembrando que agora eu estou com um projeto lá no Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você gosta muito do meu trabalho, se você quer me apoiar ainda mais, Assinando o meu Catarse, você recebe diversos benefícios em troca, incluindo o Clube do Livro da Sam, onde todo mês a gente escolhe um livro pra lermos juntos. E temos encontro com algum dos responsáveis pelas obras. Então, gente, não deixem de fazer parte. Em janeiro a gente teve o encontro com o Rafael Calça, de Jeremias Pelle. E agora, em fevereiro, teremos o encontro com a maravilhosa da Paola Alexandra. Então, por favor, deem uma olhada no projeto. Eu vou deixar o link do vídeo em que eu explico tim-tim por tim-tim aqui no card. Então, depois desse vídeo, não deixem de ir lá conferir também. Bom, agora sim, gente. Eu, como eu falei, eu tenho muitos livros bonitos. Então, foi muito difícil separar apenas 15. Mas eu sei que este vídeo vai ficar grande, até porque eu vou mostrar detalhes deles pra vocês. Então, se preparem, tá? Eu comecei aqui com alguns clássicos, que eu acho super bonitos. O primeiro deles é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Essa edição aqui é da Record. Ele vem, então, com este... Com este... Com essa faixinha. Essa capa, ela é soft touch. Ela tem aquela textura veludada. Mas ela também tem verniz localizado. Eu acho belíssimo. E lembrando, né, que a gente tá falando de edições bonitas, não apenas de capas. Então, tem esses detalhes de folhas aí dentro do livro, que eu acho super bonito. A diagramação é ótima, né? Tem aí espaço bom de margem, espaço bom entre linhas. Enfim, acho que a Record caprichou bastante. E, se eu não me engano, tem dois outros livros do autor, né, em edições, assim, especiais. Que, obviamente, eu quero muito. Então, é isso. Eu sou apaixonada por esta edição de 100 Anos de Solidão. Uma editora aí, que é uma editora nova até, e já arrasa muito nas edições dos clássicos, nas publicações, que é a Antofágica. Eu tenho alguns livros da editora, mas eu escolhi o que eu acho mais bonito dos que eu tenho. Que é o de Dom Casmul. Eu amo esse azul. Eu amo azul, né? E esse azul, pra mim, assim, é o meu azul favorito da vida. Acho perfeito. A gente tem aí, logo nas primeiras páginas, uma foto do Machado. As ilustrações são feitas pela Paula Siebra. E eu acho elas perfeitas. E outra coisa também, né, os inícios de capítulo aqui, de Machado de Assis, parece que foi escrito à mão. E eu acho isso muito bonito, em letra cursiva. Enfim, gente, sou realmente apaixonada por essa edição. E eu amo também a quarta capa, com essa frase, que nem tudo é claro na vida ou nos livros. Mento, Capitolina. E os livros da Antofágica, eles têm uma textura, que parece textura de tela, tela de pintura, sabe? Tem essa textura que eu gosto bastante também. E eu acho a lombada também perfeita, com esse logo da Antofágica. Então, ó... Ah, eu acho tudo perfeito, gente. Sério, eu sou apaixonada por essas edições. Outra editora que também tá sempre arrasando nas edições é a editora Wish. Eu tenho alguns livros da editora aqui e escolhi um pra representar os outros. Mas, como eu falei, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, comenta aqui. Porque aí eu venho com uma parte 2 e mostro outros livros dessas editoras, tá? Eu escolhi, então, pra mostrar pra vocês Sweeney Todd, Babeiro Demoníaco, de Fleet Street. Novela original, publicada em 1846. Eu só vi o musical, com o Johnny Depp. E eu gostei bastante. E eu preciso ler este livro. Quero ver se eu consigo ler esse ano ainda. E assim que a gente abre, a gente tem essa guarda maravilhosa do mapa de Londres. Depois a gente tem essas caveiras, que eu acho, assim, belíssimas, tudo pra mim. E aí depois essa página aqui, parecendo uma folha de jornal. Sumário também muito, muito, muito incrível, com esses esqueletos, pedaços de esqueletos. E aí a gente também tem essas ilustrações, que eu acho incríveis. Além disso, os inícios de capítulos, eles têm uma diagramação super diferente, em coluna. O que eu acho incrível. E a quarta capa também belíssima. Gênero precursor do Penny Dreads. Foi a versão original de uma história clássica e sombria, publicada em fascículos de 1846 a 1847, na Inglaterra Vitoriana. O livro que inspirou o filme. E, sério, eu amo demais a editora Wish. Conte comigo pra tudo. Agora eu vou mostrar alguns livros pra vocês importados. Esse aqui é o My True Love Gave To Me. Aqui no Brasil saiu pela Intrínseca como o presente do meu grande amor, né? Que são contos que se passam aí na época de Natal. E, gente, esse aqui eu comprei há anos. Muitos anos atrás. Indicação de Melina Souza. E eu amo essa edição. Ela tá um pouquinho sujinha. Tadinha. Mas eu acho ela perfeita, como eu falei. Azul, né? Azul, esverdeado, sempre me... Ai, ganha o meu coração. Enfim, esse verde azulado. Esse verde água, né? Me ganhou muito. Junto com esse rosa neon e com esse dourado. Olha o corte todo em rosa neon. Tem um fitilho aqui dourado também. E, gente, olha esta guarda. Sério, essa guarda pra mim é a perfeição. Com esses piscas-piscas. Ai, é muito lindo. Ele tem essas folhas amareladas. E o início de cada conto recebe aí uma ilustração. E eu acho super fofo. Eu ainda não li esse livro. Então, shame on me. Era pra eu ter lido neste Natal que passou. Porém, acabou não rolando. Então, vai ficar pro Natal deste ano. Natal de 2022. Este aqui é a minha mais nova aquisição. Sabe aquele rolo que deu na Amazon lá? Então, eu consegui comprar este livro. Que é o Winter House, de Ben Guterson. Este aqui também foi indicação de Melina Souza. E eu acho maravilhoso. Porque essa sobrecapa aqui, ela é vazada. Então, quando você tira ela. Você vê a casa, né? Essa mansão por dentro. Ai, eu acho essa edição tudo perfeita. Se eu não me engano, são três volumes. Esse aqui é o primeiro. Assim que a gente abre na guarda. Também tem uma ilustração super bonitinha. E também ganha ilustrações nos inícios de capítulo. E também durante aí os capítulos. Eu achei, assim, muito fofo. Só que ele tem folhas brancas. Mas, assim, confesso que dependendo do livro, não me incomoda tanto. Ainda mais esse que parece ser um livro mais tranquilinho de ler e tudo mais. Então, acho que tá tudo bem, sabe? E os próximos são dois livros da Elisabeth Acevedo. Um deles é Clap Manion Lent. Que saiu aqui no Brasil pela Editora Nacional como Agora que ele se foi. Geralmente, né? Quando a gente compra livros importados. E a gente tem essa jacket. Geralmente é lisa. Não tem muita informação. Por isso que eu escolhi esses três pra mostrar o Winter House. Que, né? Atrás da capa tem aí imagens. Atrás da jacket, né? E o Clap Manion Lent e o próximo. Porque, gente... Aqui, né? Coisa mais linda. Já essa capa eu já acho perfeita. Fiquei muito triste que na edição brasileira essa capa não foi mantida. Porque eu acho que ela faz jus a essa história maravilhosa. A capa do Brasil é bonita também. Mas, enfim... Essa aqui, pra mim, é a mais linda de todas. E aí, tirando a jacket, a gente encontra essa capa dura maravilhosa. Essa hardcover. Um lado mais natureza. E no outro lado mais cidade, prédios. Porque cada uma das personagens aqui, elas são irmãs. Elas não sabem no início que elas são irmãs. Depois que o pai delas acaba falecendo, elas acabam descobrindo isso. E esse livro é sensacional. Ele é todo inverso. E eu sugiro muito que vocês leiam em inglês, se possível. E ouçam também o audiobook, porque quem narra é a Elisabeth Azevedo. E aí... É simplesmente sensacional. E aí, uma das irmãs mora na República Dominicana. E a outra mora em Nova York. Então, essa capa, assim, faz jus demais ao enredo do livro. E essa lombada é linda, toda colorida também. Sou apaixonada. E o outro da Elisabeth Azevedo é With the Fire on High. Que este aqui, sim, no Brasil, a Editora Nacional manteve essa capa maravilhosa. Que em português foi traduzido como Em Fogo Alto. Esse aqui eu pretendo ler muito em breve. Tá na minha tibiar deste mês. Mas não sei se vai rolar. Pelo que eu tô percebendo aí, talvez ele fique pro próximo mês. Mas, gente, essa capa já é maravilhosa. Essa ilustração é perfeita. E aí, a quarta capa é cheia de frutinhas. E dentro, o hardcover é como... Não, olha essa orelha. A orelha também já é linda, né? Essas cores bem tropicais. E bem fruta mesmo. E aí, gente... Olha isso aqui. Não tem como não achar perfeito isso. Não tem como não achar lindo. Essas frutas maravilhosas. Essas cores maravilhosas nessa capa. Quando eu vi que esses dois livros da Elisabeth Azevedo eram dessa forma, eu não pude deixar de aproveitar aí as promos dos importados da Amazon, né? Mas quando eu comprei, nenhum dos dois tinha sido publicado aqui no Brasil ainda. E cada início de capítulo, a gente tem aí também algumas ilustrações de frutinhas, temperos, flores, eu acho. Bom, outra editora que arrasa também nas edições é a editora Pipoca e Nanquim. Em grande parte, eles acabam publicando quadrinhos, mas eles também publicam outros tipos de livros. E eu peguei um aqui que eu amo demais, que é um livro nacional, que é Gastaria Tudo com Pizza, do Pedro Duarte. Esse livro, gente, ele é muito divertido. Ele é fininho, então, sério, comprem. Tanto a capa quanto o projeto gráfico desse livro é da Giovanna Cianelli. Eu amo, amo o trabalho da Giovanna. Eu não acompanho ela no Instagram e fico sempre babando, então se você não acompanha ainda, acompanhe Giovanna Cianelli, porque vale a pena demais. Além disso, a porta aqui da capa e da contracapa, elas brilham no escuro. Então isso, né, já faz com que a edição seja diferente. Amo as cores, acho que combina super também com a história. Aqui, pra quem não sabe, o nosso personagem principal, ele acaba viajando no tempo por conta, através, na verdade, de uma máquina de escrever. É sério, é muito engraçado. E a quarta capa, incrível, né, com peças. Acredito eu que sejam peças da máquina de escrever. E aí, os inícios de capítulo são incríveis. Eles ocupam, né, uma página inteira. Além disso, ele tem uma diagramação super diferente. É bem inusitada mesmo. Tem partes, assim, que eu achei super inovador. Então, deixei aqui pra vocês. Além de ter também algumas ilustrações. Enfim, gente, conheçam. Gastaria tudo com pizza, que eu sei que vocês vão adorar tanto a história quanto esse projeto gráfico. Bom, e aí, as HQs, por si só, já são bonitas, né? Então, foi muito difícil eu escolher apenas três pra trazer aqui pra vocês. Mas é isso, né? Tentei fazer essa... Tentei trazer uma de cada, pra ficar um pouco aí diversificado. A primeira delas é uma das minhas favoritas da vida. Tem um vídeo em que eu falo só sobre essa HQ, que é grama, daqui é um suco de Hendrikim. E eu trouxe ela aqui pra vocês, porque sim, essa capa amarela eu acho super bonita, né? Essa sobrecapa, ela é capa dura. Só que quando a gente tira essa sobrecapa, é que a HQ fica ainda mais perfeita, mais bonita. Essa capa branca, gente. Aqui a gente tem a nossa personagem principal, quando era jovem, e depois já idosa na quarta capa. Então, pra mim, é maravilhoso. Sério, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. A HQ inteira é perfeita. Quem não conhece, conheça. E é isso, não deixa a gente assistir meu vídeo. Gosto também dessa guarda toda verde. Acho que combina com o amarelo da capa. Então, achei um trabalho excelente. Além de tudo, tem esse fitilho preto também, que dá um toque extra. Conheça o grama, gente. Bom, e aí, a Pipoca e Nankin tem um selo de mangá, que é o Drago. E eles publicam, geralmente, dessa forma aqui, ó. Eu peguei a Lanterna de NYX, que é uma trilogia da Kanta Kahama. Eu só li o primeiro volume e preciso terminar, porque eu amei o primeiro volume. Então, eu quero terminar todos. Mas eu trouxe o terceiro, porque pra mim tem a capa mais bonita, as cores mais bonitas. Esse rosa com esse roxo aqui na lombada, acho perfeito. E na capa também, na capa e na contra capa, né? Na quarta capa. E aí, tem essas ilustrações perfeitas. E, gente, também você tira. Aqui não é capa dura, tá? É capa cartão, mas tem uma sobrecapa, assim, como de capa dura. Eu amo essa jogada de preto e branco com cor. E eu acho que ficou perfeito. De um lado, a gente tem aí a nossa personagem principal, e do outro, a gente tem aí alguns elementos que fazem parte da história. E eu acho lindo, acho tudo lindo, gosto da lombada, acho que tudo conversa, as cores aqui roxo com amarelo, com preto e branco. Ah, é perfeito. Sério, leiam também a Lanterna de Nyx, conheçam essa história que é muito incrível. E aí, a HQ mais diferentona que eu tenho aqui, principalmente no formato, é Rusty Brown, do Chris Ware. Esse aqui também vai ser uma das minhas próximas leituras, já era pra eu ter lida no passado. É do selo quadrinhos na CIA, né? Da Companhia das Letras. E, gente, isso aqui, né? Como eu falei, o formato é diferente, porque é esse formato horizontal. Só que é isso, você tira essa sobrecapa, e aí tem essa capa dura embaixo, escrito Rusty Brown, em diversas fontes. E a lombada, gente, é um tecido. É muito rico isso, gente, porque a lombada é de tecido. E ela tem impressão aqui em hot stamp dourado. Sério, é perfeito, 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 perfeito. E, não parando por aí, nesta sobrecapa, você pode mudar a capa. Então, aqui, ó, a gente pode ir abrindo. Ó, tem esta aqui, que é uma outra sobrecapa. E aí você vai abrindo aqui, ó. Tem outras capas. Ó. Tem essa aqui de cima, essa aqui mais estampada de baixo. E é isso, gente. São quatro capas que você pode mudar. E eu achei isso sensacional. Eu nunca mudei, confesso. Porque eu amo essa capa aqui mesmo, sabe? Espero que vocês tenham conseguido ver direitinho aí, gente. Mas é isso, uma opção com quatro capas. Bom, acho que você já conhece o clube de assinatura da TAG, né? A TAG Inéditos e a TAG Curadoria. E eu tenho algumas edições dos dois. Lembrando que se você quiser assinar a TAG, aqui na descrição tem um cupom pra você ter 30% de desconto na primeira caixinha. A TAG Curadoria é uma que vem com box e capa dura, né? O livro em capa dura. E a TAG Inéditos, o livro é capa cartão. Eu trouxe aqui duas da TAG Curadoria. A primeira delas é a firma Pereira, do Antônio Tabuti. Gente, eu acho isso aqui, ó, parece azulejos português, né? E aí você tira, tem o box, como eu falei, tem a revistinha que vem sempre na TAG também, muito bonita. E esta capa. Essa capa eu peguei porque, como eu falei, parece azulejos. E ele tem um corte mesmo, você passa a mão e parece que tem tipo cimento. É cimento, gente? Rejunto? Enfim, não sei. Entre os azulejos, sabe? Entre esses cortes. Por isso que eu peguei essa capa porque eu achei o acabamento diferente. E também porque, claro, eu adoro essas cores, esse azul de novo, o azul. Falando, gente, eu tenho uma queda por azul. Esse azul com esse amarelo, o verdão, acho muito, muito diferentona e muito bonita. E como eu falei, acho que sim, é para remeter aos azulejos portugueses porque aqui fala que se passa em Lisboa, agosto de 1938. Eu não li o livro, né? Por isso que eu estou falando que acho que é por isso. E aí na guarda, a gente tem aí também esses limões, mas aí tudo em tom de azul. E aí esses limões continuam aparecendo aí nas primeiras páginas, mas sempre de uma forma diferente. E o livro, ele tem a fonte em azul, não é preta, ela é toda em azul também. Então achei super bonita e diferentona para mostrar aqui para vocês. Lembrando que se você for assinante da tag, você pode comprar essas edições passadas. Mas aqui no box, por mais que tenha também esse estilo de azulejo, ele não tem a mesma textura que tem a capa do livro. Outro da tag Curadoria, que está na minha meta de 30 livros para ler aos 30 anos, eu acho. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, que é essa coisa maravilhosa, o mapeador de ausências do Miyakoto. Olha este box. O box em si, eu já acho lindo demais, esses tons terrosos. Mas, meus amigos, isso aqui, olha, eu vou virar e vocês vão ver a maravilha que é. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ele tem o corte todo em azul, belíssimo, azul escuro. E ele tem brilhos nas folhinhas. Não, sério. Eu acho que é a capa mais bonita que a tag já fez, de verdade. E aí, por dentro, a gente também tem mais ilustrações aí na quarta capa. A gente tem a ilustração de novo da capa, mas em preto e branco. A organização do sumário, a diagramação do sumário também já é bem diferente, não é aquele tradicional que a gente costuma ver. E é isso, tô doida pra ler esse livro, todo mundo elogia bastante, me acolto e dizem que esse aqui é sensacional. Então também espero ler muito em breve. E outra editora que arrasa muito nas edições é a editora Darkside. Eu também tenho vários livros dessa editora e foi difícil escolher apenas dois pra mostrar aqui pra vocês. Porém, eu escolhi dois rosas. Além do azul, minha outra cor favorita é rosa, então talvez eu seja um pouco tendenciosa. Mas um deles, e o mais diferente pra mim, é o que terá acontecido a Baby Jane. Esse livro, gente, eu amo demais. Ele teve filme, teve adaptação, também maravilhosa, super fiel, uma adaptação toda em preto e branco. Esse livro aqui é do Henry Farrell e esta capa, ela é almofadada. Então, ela é aquela coisa fofinha, sabe? Ai, gente, eu acho perfeita. Dá vontade de ficar abraçando assim, ó, esmagando a capinha. E além disso, ele tem também o corte azul. Olha aí, gente, de novo, rosa e azul, rosa e azul. Fitilho, azulzinho, bebê. Bom, aí a gente abre e a folha de guarda é uma cena da adaptação com a Betty Davis e com a John Crawford, se eu não me engano. E aí depois a gente tem páginas e mais páginas belíssimas com o título, com ilustrações. Aí aqui na introdução a gente tem mais uma foto do filme. Essa introdução é maravilhosa, falando nisso. Enfim, esse livro é muito legal, o filme é muito incrível. Leiam. E, gente, pra finalizar, na última página a gente tem a cortina fechada. Então, lá na folha de guarda a gente tem a cortina aberta com as duas atrizes e na última página ela fechada. Acho isso genial. Muito interessante. E a quarta capa também é a coisinha mais fofa, aparentemente, né? Que é uma bonequinha da Baby Jane e esse coração aqui quebrado. Acho lindo, acho tudo. Amo essa edição fofinha assim, de pegar. adoro. E a outra que eu trago pra vocês é do selo Crime Scene, que é Lady Killers Assassinas em Série. Aqui vai contar histórias de diversas assassinas em série. E, gente, o recorte aqui é preto. E, de verdade, eu acho que este aqui é uma das edições mais bonitas que a Dark Side já fez. Começa já com essa guarda maravilhosa. Gente, olha esse lettering de Lady Killers. Putz, sério, perfeito. E aí, depois também, assim como o Swinnie Todd, lembra muito, né? Era Vitoriana. Essas mulheres de Corsele? Corse? Esqueci, gente, como é que se fala isso? Deu branco aqui. Gente, olha, que perfeição. E é claro que é Dark Side, né? Tem que ter uma parada mais sinistra. E eu amo todo esse projeto gráfico. Acho de verdade. Muito, muito, muito incrível. Muito bonito. E o legal aqui, gente, é que várias partes são marcadas como se fosse de marca-texto rosa. Eu acho isso super bacana. A gente nem precisa rabiscar o livro que ele já vem assim, sabe? Perfeito. E como é do seu Crime Scene, ele vem aí com este fitilho do Crime Scene, amarelinho. E esse rosa é um rosa meio neon também, né? Ele é um rosa choque neon, assim. Arrasou, Dark Side. Bom, gente, então é isso. Essas foram as 15 edições mais bonitas que eu tenho aqui na minha estante. Como eu falei, eu tenho mais. Então, é só pedir aqui nos comentários que eu trago mais desse tipo de vídeo aqui no canal. E me contem aqui qual delas vocês acharam mais bonitas, quais vocês já têm, quais que agora vocês querem comprar. Não esqueçam, e se forem comprar, comprem com o meu link da Amazon, que está aqui na descrição. E é isso. Quero deixar aqui o meu agradecimento especial ao pessoal lá do Catarse que vem me apoiando. Muito, muito, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Obrigada de verdade por esse apoio incrível. Se você ainda não faz parte do Catarse, não deixa de ir lá conferir e de fazer parte deste grupo que está cada vez mais especial. E, claro, espero todos vocês num próximo vídeo. Muito, muito obrigada. Um beijo e até mais. Tchau!